Hoje trago-vos um vídeo de discussão, se calhar é uma coisa que não interessa a muita gente, mas eu decidi fazer uma experiência durante o mês de maio e agora venho falar sobre essa experiência e pedir o vosso feedback ou a vossa opinião, vamos falar em português, opinião. Então, não sei se repararam, durante o mês de maio eu usei como capa dos meus vídeos aquilo que por acaso o YouTube sugere, uma parte das vezes foi aqueles, para quem faz vídeos, sabe que muitas vezes o YouTube sugere três imagens at random, ou seja, um bocado aleatoriamente, que aparecem ao longo do vídeo, aparecem às vezes expressões fantásticas, outras vezes nem por isso, e durante o mês de maio experimentei usar a minha cara e as sugestões do YouTube para fazer, portanto, aquela imagem que quando o vídeo aparece no vosso feed. Antigamente, ou melhor, anteriormente, aquilo que eu fazia era criar uma imagem que estava sempre toda muito de acordo com uma estética que eu desenvolvia à volta do canal, e que, mas muitas vezes se torna um pouco repetitiva porque eu tenho uma imagem específica para quando é o book haul, uma imagem específica quando é um wrap-up, e por aí fora. E eu gostava de saber qual era a vossa opinião, o que é que vocês acham que é mais apelativo? As imagens que vocês olham e automaticamente associam ao meu canal, eu posso, entretanto, quando estiver a editar este vídeo, colocar algumas aqui, ou se acham que é mais apelativo aparecer a cara da pessoa, neste caso a minha cara, seja de uma maneira aleatória, ou seja, com algo que... Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, uma imagem que sugerida pelo YouTube, ou então que eu tire uma fotografia com algo relacionado com o vídeo em questão, e que automaticamente esteja a fazer publicidade ao livro com aquela imagem. Hoje eu vou falar de This World, por exemplo. Não sei, digam-me nos comentários o que é que vocês acham que é mais apelativo. Para vocês, o que é que vos chama mais a atenção no meio dos outros vídeos? Aparecer um vídeo em que aparece a minha cara e aparece um livro, ou algo relevante para aquilo que eu vou falar naquele vídeo? Ou, se preferem, uma imagem mais genérica, ou... Sim, porque as outras imagens que eu fazia eram um boitinho mais genéricas. Mas que tinha uma estética muito bonita. Pelo menos para mim. Pronto, por hoje é tudo e digam-me coisas nos comentários. Até ao próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.